E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem comigo, tá tudo bem. Hoje eu vou fazer um vídeo de duas miniaturas na escala 1 para 43, são duas Chevrolet, uma D40 e uma D60. Eu só não vou saber falar pra vocês a data, porque essas miniaturas eu comprei usadas e elas não vieram com nenhuma especificação, não vieram com a base, elas vieram só no plástico bolha e chegaram agora de manhã. Então vamos começar pelo guincho. Essa miniatura aqui foi feita pela Salvat, é uma edição especial, igual a do Chevrolet 6500 Brasil. É um guincho, essa miniatura aqui foi lançada e esgotou muito rápido, porque os colecionadores, tinha bastante gente que colecionou na escala 1 para 43 que queria essa mini. Então ela ficou bem pouquinho tempo no mercado e hoje o que tu encontra no mercado livre é ou na mão de colecionador ou alguém que tenha miniatura para, ainda que é banca ou coisa desse tipo, loja que tenha miniatura, mas com preço bem absurdo. Então esse aqui eu comprei no mercado livre, achei lá de um colecionador que estava se desfazendo da coleção dele e vamos lá aos detalhes. Na frente ela tem os cromadinhos dos caminhões da época, o caminhão vem com os limpadores, os retrovisores são na cor preta. Se tratar de um guincho, é uma miniatura até que é bem leve, porque ela tem muito plástico. Então aqui tem o logotipo do guincho, que é Moreira. Guinchos e mecânica, então provavelmente era a marca da mecânica que ele foi customizado. As rodas são em plástico, com pneu em borracha preto. Deixa eu melhorar a luz aqui. Na parte de baixo ele tem o chassi de metal, que é bem simples, tem mais ou menos o detalhezinho do motor, o cardan aqui e tudo. Os parafusos esse aqui não são em V, geralmente as miniaturas vêm com um parafuso que é um triângulo, desculpa. E os pneus, que você pode ver, são pintados em preto. Então é uma miniatura bonita, é uma miniatura muito bem pintada. A parte do guincho aqui, ele é todo em plástico, essa parte aqui. Aqui atrás tem o detalhe das lanternas traseiras e Moreira, guinchos e mecânica. Então o guincho é todo plástico. Aqui é fechado o detalhe. Aqui em cima da cabine ele tem detalhe das buzinas cromadas. O detalhe do guincho aqui é em plástico, a parte aqui, esse cabo do guincho. E assim como o estepe, ele tem pneuzinho em borracha. É uma miniatura bonita, miniatura que eu achava que era maior, mas quando chegou eu vi que era pequena. Achei que era bem maior do que eu via na internet. É uma miniatura legal para ter na coleção. Só que é difícil de encontrar agora porque é fora de catálogo. Vamos lá para o D40. Essa aqui é a miniatura da D20, só que esse é o D40, que é de transporte. Então daí tem o logotipo da Chevrolet da época, tem a placa, que esse aqui já vem com placa, a outra não tinha. As rodas de borracha, com pneu plástico, os retrovisores, os limpadores. Aqui detalhe que é estilo caminhão. Na parte de baixo aqui ele é bem simples, não tem muitos detalhes, mas o chassi é em metal. Com partes plásticas. Tem o tanque, tem o cano de escape em plástico. Tem essa... Isso aqui é estranho porque ele é tão grande aqui. Parece que foi uma carroceria adaptada, talvez tinha no outro Chevrolet. Mas ele tem uns detalhes para imitar madeira. Aqui dentro principalmente. Essa carroceria é toda em plástico. Na parte de trás aqui eu tenho as lanternas, tem placa, tem... Como vocês podem ver, ó, o chassi, tudo certinho. As faixas, né, das D20s da época. Então tem as lâmpadas aqui de cima da cabine. E a carroceria é toda em plástico. Então... Mas é bem detalhada, é bonito também. Essa aqui, eu não achei outro modelo no Mercado Livre dessa aqui para vender. Eu achei só essa aqui. Então acredito que elas estão bem escassas e raras de se encontrar. Então, pessoal, era isso aí. Eu queria mostrar esses dois modelos, um em 43. Que eu achei legal, que de vez em quando eu compro alguma coisa de 43 que tem diferente para mostrar. E a questão, esse aqui são dois caminhões, né. Um é um mais pesado, outro é um caminhão leve. Mas que não faz feio na coleção e é legal para ter na coleção. Então era isso aí, pessoal. Eu queria mostrar essas duas miniaturas da Salvat. Se gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou, dá uns likes. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos ajudar lá a chegar a mil. A gente já está quase mil inscritos. Então valeu para as pessoas que são inscritas. Então eu vou nessa. Valeu, abração.